De Teresina para Recife, a delegação piauiense de natação pega a estrada em busca de se manter entre os melhores da região. A meta dessa vez é levantar o troféu Manuel Souza Copa Nordeste de Natação, que vai contar com atletas de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Todo ano a gente prepara um ciclo de trabalho para fazer com a equipe. Essa competição está sendo a última do primeiro semestre, a competição que fecha o calendário. E nós, nesses últimos dez dias, fizemos um polimento, uma preparação para essa competição que a gente está indo esse final de semana. A ABB tem participado nos últimos dois anos dessa competição e os meninos têm trazido bons resultados. Acredito que essa será mais uma competição que vai vir medalha para a gente. Grande parte dos atletas vem de um bom desempenho da competição Milton Medeiros, que aconteceu no final de maio na capital pernambucana, onde o atleta Caio Silvestre foi um dos destaques. A gente já conhece o nível, já conhece os atletas que a gente vai competir. E, claro, a nossa equipe está indo bem forte, a gente não está atrás. Então, a gente está intimidando mais do que está sendo intimidado. Então, a gente vai lá tentar buscar o lugar mais alto do pódio. Assim como Caio Silvestre, o nadador João Marcos busca controlar as emoções e bater um bom tempo em sua prova. A gente já treina há um bom tempo, já compete há um bom tempo. Então, ansiedade sempre existe, mas a gente já está acostumado, já está levando a ansiedade para um lado melhor, um lado positivo. Levando essa adrenalina para fazer bem para a gente. Claro que são atletas de alto nível, então a gente tem que respeitar, mas a gente também não está atrás. Então, chegar de igual para igual. A equipe vai representar a ABB com 19 atletas, inclusive nas categorias femininas. Minha prova principal é a escuta livre, é uma prova bem rápida. Então, exige muita técnica, porque se você errar algum detalhe, já prejudica. Então, é uma prova que exige muito treino por conta disso. E muita rapidez também. Mas a gente está treinando bastante, né? Para sair bem. Treinamentos fortes, né? A gente nunca para, treino de segunda a sábado, ainda tem o treinamento fora da piscina, né? Que também é um ótimo acompanhamento. E a gente sempre está treinando sempre, né? E não para. Eu vou participar da 100 livres, 50 livres e 100 medley. E como está a emoção? Está muito grande, né? Eu estou bastante ansiosa para essa competição e quero trazer bons resultados. Na categoria infantil, o Piauí será representado por cinco atletas. Apesar da pouca idade, a nadadora Isabelle Cristine carrega a responsabilidade do torneio com equilíbrio. Eu faço o nado de borbo e o nado de crau, que são os meus mais fortes. Os outros eu até faço, mas não é tanto quanto borbo e crau. O que representa para você essa experiência? Representa, eu acho que, muitas metas que eu tenho que cumprir e muita responsabilidade também quanto a isso. Apesar das responsabilidades, você encara a natação, esse torneio como uma forma de você se divertir, fazer o que você gosta? Sim, é uma forma de me divertir e também de fazer uma coisa séria. Então, são a mistura dos dois. E a expectativa? A expectativa é que eu tenha uma colocação boa e melhor nos meus tempos.